Música Toca, Senhor, toca, Senhor Com teu amor, com teu amor Tira todo medo, angústia e aflição Toca nesta alma e cura o coração Toca, Senhor, toca, Senhor Com teu amor, com teu amor Cura da doença que faz o irmão sofrer Toca neste corpo, Jesus, com teu poder Toca, Senhor, toca, Senhor Com teu amor, com teu amor Tira toda mágoa que faz alguém chorar Tira todo ódio, ensina a perdoar Toca, Senhor, toca, Senhor Com teu amor, com teu amor Cura do pecado e lava com perdão Faz das nossas pedras um novo coração Toca, Senhor, toca, Senhor Toca, Senhor, toca, Senhor Com teu amor, com teu amor Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor Nosso interior, vamos te louvar, Jesus, com muito amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor. Toca, Senhor, com teu amor.